E naquele amor, a sua maneira, perdendo o meu tempo a noite inteira. E naquele amor, a sua maneira, perdendo o meu tempo a noite inteira, a noite inteira. Aí, olha que bacana! Eles saíram da cidade pedreira no Circuito das Águas Paulista, interior de São Paulo. Estão na estrada há nove anos e agora lançaram seu primeiro disco. E já com a música Esperando Você Passar, alcançaram o quarto lugar entre as mais tocadas nas rádios do Paraná. Aqui comigo, Banda Marinos. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Música boa de qualidade, essa meninada nova. Na verdade, vocês já tocam juntos já faz algum tempo, né? A banda, ela já tem um histórico, né? Mas vocês têm outras profissões, né? Se apresenta aqui para o nosso pessoal do APTV. Eu sou o Cristian, sou vocalista da banda Marinos, né? E sou formado em Educação Física. Olha só, Educação Física. E você? Eu sou o Vitor, né? Eu sou formado em Engenharia Ambiental e hoje eu sou bancário. Bacana! Tá na música totalmente do que gosta, né? E você, Guilherme? Meu nome é Guilherme, sou guitarrista, membro mais novo da banda. Ah, é? É, eu formei em Engenharia Mecânica e estou abrindo uma empresa também atualmente. Que bacana! E gosta de música? Muita, sempre. O que faz uma pessoa se dedicar à música? É essa sensibilidade para a música? Ah, a música é uma coisa assim que mexe bastante, né? Porque você tem uma experiência desde criança com o instrumento, né? O contato desde os pais, muitas vezes, né? De ouvir o CD desde pequeno, ouvir os artistas dos pais. Ô, Christian, fala um pouquinho desse trabalho de vocês, né? Um CD autoral. Quais são as músicas que vocês estão trabalhando? Como que tá isso? Então, a gente lançou, né? No começo desse ano, finalzinho de 2016 para 2017, nosso primeiro material, conteúdo autoral da banda Marinos, que são três músicas, Esperando Você Passar, É Por Outro Lado e Junto a Mim. E mais um clipe também da música Junto a Mim. Junto a Mim. Mas a que estourou no Paraná foi qual? Esperando Você Passar, né? Esperando Você Passar, né? Esperando Você Passar, né? A gente chegou ao quarto colocado. Dá pra ouvir um pouquinho dela? Sim. Obrigada. Super-heróis de noite e de dia Me aconselhava enquanto você sorria Olho pro lado e não entendo Como você agora está crescendo Eu te amo tanto O infinito, a pureza, o segredo, o amor Te quero tanto E fico esperando você passar Você mudou Se maquiava, rosto colorido que eu não gostava Roupa, roupa mais curta, o fone de ouvido E eu achando tudo esquisito Eu te amo tanto O infinito, a pureza, o segredo, o amor Te quero tanto E fico esperando você passar Aí, muito bem, viu? Bacana! Essa composição é a que está junto desde o começo Ou você teve outras? Bom, o Guilherme falou que é recente agora, né? O último a entrar. E o Vitor? Eu com o Cris, na verdade, fomos os principais Quem começou. O Cris é um estagiário em uma academia Lá em Pedreira, né? Comecei a fazer também a academia A gente se conheceu lá na academia, então E resolveram, falaram, vamos cantar Vamos cantar, vamos fazer uma banda Você só toca ou canta também? Eu só toco Só, né? Não tem esse perfil, né, Vitor? Não, só tocar baixo E compor as músicas também E o videoclipe, Junto a mim, né? Por que vocês resolveram trabalhar essa música? E como é que foi a produção desse videoclipe? Foi bacana? Então, a gente optou pela música Junto a mim Que é a música mais pop da banda É uma música que é fácil da pessoa cantar E a gente gravou esse clipe No estudo aqui em Amparo No Mix Estúdio E também gravamos lá em Jaguariúna Na Maria Fumaça Ah, no trenzinho Que bacana Dá pra sair um pouquinho dessa música pra gente? Vamos lá Lembro quando alguém me disse O acaso é o destino Que não planejamos Uma noite a mais, uma semana a menos Entre palavras e sorrisos Nos envolvemos Encontrei você não só o amor O brilho a mais além da luz O início, o meio, o mar sem fim Uma eternidade e o fim Não menos que tudo O norte no meu rumo Mãos devas pelo mundo Caminho com você E te levo junto a mim Aí, muito bem E a influência de vocês foi J-Quest Sim, J-Quest E mais? Charlie Brown Jr. Capitão inicial A gente gosta muito de rock, né? No geral Pop rock nacional também E isso é a nossa base de influência Pra fazer as músicas Começar na música não é uma tarefa fácil, né? É bem árduo esse Fazer sucesso, então é É uma missão Eu acho que o show mais bacana A apresentação que a gente fez Foi o ano passado Que a gente participou no festival E a gente abriu o show da Anitta, né? Então teve um público bem grande assim, né? Nunca tinha tocado um público tão grande E ela leva a gente, aquela menina, não? Quantas pessoas tinham, você lembra? Achei entre 8 e 10 mil pessoas, mais ou menos Onde foi isso? Foi em Rio Claro Em Rio Claro Mas no show vocês tocam de tudo também, lógico, né? Nosso repertório é mais pro pop rock, né? E rock internacional também E a gente coloca as nossas músicas autorais, né? O que é mais legal Vamos fechar com mais uma de vocês? Pode ser? Bora lá Qual vai ser agora? Música Por Outro Lado Por Outro Lado, vamos lá Eu sei Que nunca quis uma aproximação Tudo bem Desde que mudou aqui nunca sorriu Mas tem algo diferente Mas tem algo que me surpreende Eu sei Que vira o rosto toda vez pra não viver Tudo bem Acho que algo aconteceu com você Resolvi pesquisar Na rua, internet, escola, trabalho em qualquer lugar Aí! Olha, Christian, sucesso pra você Victor, tô torcendo Guilherme, força aí, tá? Chegou agora, mas já chegou com tudo, né? Chegou chegando Chegou chegando Parabéns, viu? Volta aí quando quiser A casa é de vocês, promete? Sim É um prazer É uma delícia Sempre quando tem música aqui Eu me divirto um pouco, viu?